Por determinação de um juiz de Sergipe, o WhatsApp, que tem mais de 100 milhões de usuários no Brasil, foi bloqueado em todo o país às duas horas da tarde. Mas muitos ainda conseguiram utilizar o serviço por meio do Wi-Fi. A empresa que administra o aplicativo aqui no Brasil afirma que já cooperou com tudo o que podia com os tribunais brasileiros e que está se sentindo obrigada a entregar informações que não tem. O bloqueio no início da tarde, para muitos, foi surpresa. Realmente pegou todo mundo desprevenido. Para você prejudica isso? É, uso para trabalho, então realmente prejudica. Não dá para suspender sem o julgamento de mérito, avaliação do mérito. Só falar, resolvemos suspender e depois vamos ver o que faz, o que aconteceu, o que houve. O Ulisses, que recebe turistas e fecha negócios pelo aplicativo, diz que pode perder dinheiro. É uma fonte dos meus negócios, né? Hoje em dia a gente não simplesmente usa só e-mail, a gente tem uma necessidade de falar rapidamente com as outras pessoas, a gente fala por WhatsApp, né? Pode perder trabalhos, então. Com certeza, vai ser uma perda muito grande para mim. O bloqueio por 72 horas ocorre por ordem de um juiz de Sergipe, que atendeu a um pedido da Polícia Federal. A investigação quer o teor das mensagens e o nome dos usuários de contas do WhatsApp em que informações sobre tráfico de drogas eram trocadas. A recusa por parte do aplicativo já havia resultado na prisão preventiva, em março, de Diego Zodan, vice-presidente do Facebook, empresa que é dona do WhatsApp. Em dezembro do ano passado, o aplicativo já tinha ficado fora do ar durante 12 horas por ordem da Justiça de São Paulo, também porque não colaborou com uma investigação criminal. Em nota divulgada hoje, o WhatsApp diz que a decisão judicial pune mais de 100 milhões de usuários brasileiros e afirma que não tem as informações que a polícia quer. Não sei do que aconteceu, mas pode ser também alguma coisa das empresas de comunicação para forçar a gente a usar a mensagem, usar os meios de comunicação mais antigos, no caso. E pagos, no caso. E pagos, exatamente. Tem o Skype, o Facebook, tem outras alternativas além do WhatsApp. Tudo bem, nós vivemos 45 mil anos sem WhatsApp, três dias e não vai matar ninguém. Está tudo certo, eu acho. Mas pode trazer imensos prejuízos. É o que pensa a Ana, que estava à espera de uma mensagem sobre um assunto para ela muito importante. O que era? Então ele pode até desistir, né, se demorar muito. É, então, três dias, pelo amor, né?